Disseram-me eles assim ao ver-me triste Parece sexta-feira de paixão Sempre a cismar, cismar de olhos no chão Sempre a pensar na dor que não existe O que é que tem tão nova e sempre triste? Faça-me estar alegre, pois então Quando se sofre o que se diz a vão Meu coração, tudo que lá me viste Os meus mãos, ninguém nos adivinha A minha dor não fala sozinho Os mãos de dentro, toda a gente os sabe Os meus ninguém, a minha dor não cabe Nos cem milhões de versos que eu fizera Disseram-me eles assim ao ver-me triste Parece sexta-feira de paixão Sempre a cismar, cismar de olhos no chão Sempre a pensar na dor que não existe O que é que tem tão nova e sempre triste? Faça-me estar alegre, pois então Quando se sofre o que se diz a vão Meu coração, tudo que lá me viste Os meus mãos, ninguém nos adivinha A minha dor não fala sozinha Os mãos de dentro, toda a gente os sabe Os meus ninguém, a minha dor não cabe Disseram-me o que senta e quem me dera Nos cem milhões de versos que eu fizera Disseram-me o que senta e quem me dera Nos cem milhões de versos que eu fizera Disseram-me o que senta e quem me dera